Com uma safra recorde de grãos este ano, de quase 194 milhões de toneladas, o Brasil se prepara agora para que estes grãos possam chegar ao Porto de Santos, principal porta de saída da produção agrícola. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes pra gente ao vivo. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os ministros dos transportes, da Secretaria de Portos e da Agricultura recebem, neste momento, representantes de associações de produtores rurais, de empresas transportadoras e de embarcadores para uma reunião de monitoramento sobre o escoamento da safra de grãos 2013-2014 até o Porto de Santos. Desde fevereiro deste ano, os caminhões precisam agendar previamente a chegada da carga até o Porto. Segundo o ministro, chefe da Secretaria de Portos, Antônio Henrique Silveira, essa medida tem funcionado e ajuda a garantir que os terminais trabalhem na capacidade adequada e que o sistema viário comporte o trânsito. Os números têm melhorado bastante. No início do mês, estávamos nos postos de monitoramento que a NTT colocou ao longo das rodovias, tínhamos um índice superior a 50% de caminhões não agendados. Na última medição, que foi no final da semana passada, esse número já caiu para 6%. Então, a adesão ao agendamento tem aumentado e hoje o que a gente precisa ajustar principalmente é a janela de chegada em Santos. Então, o agendamento tem mostrado efeito e nós temos que melhorar a janela de chegada em Santos exatamente para evitar a ocorrência de filas e espera. Ainda de acordo com o ministro Antônio Henrique Silveira, hoje o Porto de Santos não pode receber caminhões que não tenham feito o agendamento prévio e que quatro multas para terminais que descumpriram a norma já foram aplicadas num valor que soma mais de 300 mil reais. Renata? Obrigada, João Pedro, pelas informações. Obrigada, João Pedro, pelas informações.